Meus queridos, vocês estão enfrentando as energias da resolução ressurreição reavaliação, muita coisa está acontecendo interna e externamente, suas cabeças estão girando literalmente, assim como seus corações, vão para o seu coração para obter as respostas que vocês estão buscando fora, vocês sempre encontrarão a verdade somente em seu interior, ponham a mão em seu coração, respirem, façam a pergunta na quietude está a resposta, confiem em si mesmos, meus queridos, vocês têm tudo, apenas se esqueceram das próprias capacidades inatas, estamos aqui para lembrá-los disso novamente, tudo está mudando, nada permanecerá do velho mundo velhos vocês nestes tempos incríveis, vocês sabem disso, contudo, vocês ainda tentam se agarrar ao velho, ao familiar, vocês assistem enquanto tudo se desmorona em suas mãos e escorri como areia, até vocês ficarem aí, expostos, deixem que se vá, meus queridos, acolham o novo, tudo que vocês já pediram, novo, neste mês de setembro, estejam preparados, todos, lembrem-se dessas palavras, visto que muita coisa está prestes a acontecer, e este mês é crucial para o desenrolar disto, ao longo de muitas mensagens, nós os preparamos para o que está prestes a acontecer, nada pode prepará-los plenamente para a quantidade ou o conteúdo das verdades que serão esclarecidas, é por isso que vocês vieram, aquelas pessoas que leem e compartilham essas palavras estão sendo preparadas, vocês se voluntariaram para dar um passo à frente a fim de ajudar os que não têm ideia do que está prestes a ser desencadeado, todos estão no lugar e no tempo perfeitos, sem julgamento, vocês estão preparados apenas parcialmente, queridos corações, muitas existências os trouxeram a este conhecimento e os prepararam para permanecerem com suas irmãs e irmãos, enquanto suas bocas se abrem em deslumbramento, desânimo, alegria, descrença, cada emoção conhecida será experimentada nestas próximas semanas e meses, conforme o tempo avança, nada será novamente o mesmo neste planeta, vocês não poderão deixar de saber o que vocês chegarão a conhecer como a verdade, vocês se tornarão plenamente côncios de que estão conscientes e despertos, com todas as implicações que isso acarretar, vocês pletearam que esta informação fosse liberada, vocês trabalharam incansavelmente para estabelecer as circunstâncias do que está para se revelar, a ponta do iceberg, meus queridos, mas, à medida que o castelo de cartas se desmorona, à medida que vocês recolhem partes dos escombros deixados para trás, vocês criarão os novos começos pelos quais suplicaram, como em todos os novos começos, haverá momentos de confusão, mas, é para isto que vocês foram treinados, vocês estarão ajudando suas irmãs e irmãos de luz em direção ao novo caminho que todos vocês estão criando, esses atributos de paz, prosperidade e bem-estar são os blocos de construção dessa nova terra, criada em amor, criada em luz a escuridão diminuiu, apenas a luz prevalece, purificar, 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 vocês, toda a humanidade e a terra, tudo em preparação para a mais incrível transformação, vocês, toda a humanidade e a nova terra, momentos emocionantes, magníficos, maravilhosos para se estar presente na terra, queridos guerreiros da luz, nós chamamos vocês vieram, vocês foram além do que já se imaginou ser possível em um período tão relativo, vocês certamente são reverenciados, queridas almas, e esses momentos serão relatados nos tempos que virão, meus queridos, vocês são solicitados a estender suas mãos sofregamente para dar conforto e apoio neste mais desafiador dos tempos, abram o seu coração amplamente, sua capacidade de sustentar o amor se multiplicou, o véu levantou-se e vocês estão sentindo isso dentro de cada célula do seu ser, fiquem em paz, queridos corações, porque tudo está se desenvolvendo no tempo perfeito, sejam corajosos como os inovadores que vocês vieram ser, seguramos suas mãos e acalentamos seus corações, como sempre, meus queridos, eu sou Arcanjo Miguel.